A parte do Senhor Tios e Tias da Turma dos Juniores, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Não sei se você me conhece, mas eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja ADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes. E estamos iniciando agora o nosso projeto com a turma infantil de juniores, primários e jardim de infância. Então seja bem-vindo ao nosso canal, porque aqui é bênção pura sem mistura. Então veja só, nós estamos iniciando agora em nosso canal videoaulas com dinâmicas da revista também dos primários. E a nossa intenção está te ajudando. O nosso foco vai ser a metodologia do professor também. Sou professor na vida secular e sou também pedagogo. Minha intenção é trazer aqui algumas dicas, situações e também dinâmicas para que você possa aplicar na sua turma, tá bom? Veja só como é que vai acontecer a nossa metodologia. Vamos passar aqui para vocês um plano de aula completo do que você pode fazer na sua turma de aula. E nesse meio termo, vamos passar também as dinâmicas, tá bom? Desde o início até o final, vou passar para vocês quais atividades, hinos, sugestões de dinâmica. Vou fazer com vocês a dinâmica, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Veja só, você sabe muito bem que você deve iniciar a sua aula sempre com a oração. Só que você que é professor não precisa orar sempre. Você pode separar algum aluno para fazer essa oração. Em especial também, se tiver algum aluno que estiver doente, ou algum que está faltoso, que vocês estejam intercedendo pela vida deles, para que esses alunos também possam estar retornando para a aula, tá bom? Então você pode estar orando no domingo. No outro domingo, você separa um outro aluno para fazer essa oração em nome de Jesus. Então, após o período da oração, você pode fazer o acolhimento da seguinte forma. Receba as crianças com alegria, animação, carinho, principalmente os visitantes. Uma pessoa sorridente. Já pensou um professor da turma infantil? Sério demais, nervoso demais, fala alto demais, grita? Não pode ser assim não. Fica calmo, sossegai, 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 tá bom? Então, você que é professor dos primários, precisa receber seus alunos com muita alegria, disposição, pegando, dando a parte do senhor, abraçando, falando cada um e citando ainda os nomes. É muito importante que você que é professor saiba o nome dos seus alunos, tá bom? Fica com a nossa dica. Aqui no acolhimento, você também pode fazer o seguinte. Como foi a semana de cada um? Quais foram as situações mais difíceis que eles passaram durante a semana? E quais foram os sentimentos que eles tiveram? Será que alguém teve raiva? Meu Deus! Cansaço? Medo? Alegria? Será que os alunos durante a semana passaram por esses sentimentos? Pergunte aos seus alunos e deixe eles estarem participando, tá bom? Logo após, você faça a chamada. Deixa eu perguntar o seguinte. Como é que você faz a chamada na sua turma? Deixa aqui nos comentários. Em breve, vou trazer para vocês uma forma dinâmica de fazer a chamada, tá bom? Em seguida, você faz o ofertório. Como é que você tira oferta na sua igreja? Você pode deixar aqui nos comentários, porque em breve vamos trazer também para vocês. Irmãos, vamos trabalhar todas as temáticas, tá bom? Todo o processo, todo o plano de aula. Vamos fazer aqui esse plano de aula por completo. O que você deve, o que você não deve fazer. E como você deve realizar essa aula em nome de Jesus. Por isso, fica conosco até o final, viu? Só estou apenas começando. Agora você pode apresentar o tema da lição. O bom fruto. E você sabe muito bem que toda revista tem um objetivo. Mas vou dizer o seguinte, viu? Poucos professores valorizam o objetivo da lição. Tem professor que não sabe nem o que é o objetivo. Presta atenção. Todas as vezes que você for ministrar uma aula, todas as vezes que você for dar aula da revista, observe o objetivo. Porque é aquele objetivo que vai direcionar o seu trabalho. Por exemplo, o primeiro objetivo dessa lição é entender que o fruto do Espírito trata-se de um conjunto de qualidades que todo cristão deve demonstrar por meio do seu testemunho. Então, os seus primários precisam aprender que o fruto do Espírito tem que estar em todos os cristãos. Se deve estar em todos os cristãos, seus alunos precisam ter o fruto do Espírito. Será que tem? Daqui a pouco vai descobrir. Segundo objetivo também desta lição, entender que as qualidades do fruto do Espírito devem fazer parte diariamente do comportamento cristão. Ou seja, vamos ensinar a prática. O que pode e o que não pode. Qual o verdadeiro comportamento das crianças quando estão em casa, Jesus, quando estão na escola, desde cedo. É interessante você ensinar para os seus alunos que o cristão é santo, é separado e tem o fruto do Espírito independente do lugar que ele esteja e a idade. Ele é criança, mas é uma criança cristã e precisa ter essa consciência, tá bom? E cabe a você, juntamente com os pais, ensinar esse processo para que o fruto do Espírito possa brotar no coração de cada uma criança. E vamos conseguir em nome de Jesus, viu? Sabemos também da base bíblica, está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 26. Recomendo você fazer a leitura com seus alunos. E se já tiver algum aluno que saiba ler, que você peça também que ele esteja lendo para a turma toda, tá bom? Vamos começar a incentivar, motivar a leitura. Ah, perguntar o seguinte. Na sua turma todos levam Bíblia Sagrada? Ah, pastor, são alunos primários. Vão levar Bíblia? Claro que sim. Desde criança é interessante que os nossos alunos estejam levando a Bíblia Sagrada. Eu sei que não é aquela Bíblia grande, como é a nossa. Muitas são formadas de desenhos. Mas acho interessante seus alunos terem a Bíblia Sagrada, porque já vão aprender manusear, abrir, fazer leitura. Tudo isso é um processo de aprendizagem. Se você deixar para ensinar, incentivar, quando estiver grande, fica mais difícil, viu? Vamos começar agora a colocar os nossos alunos para levar a Bíblia e fazer leitura da Bíblia Sagrada em nome de Jesus. Agora vamos com um versículo para decorar, que está em Galatas capítulo 5, versículo 25. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Galatas capítulo 5, versículo 25. Preste atenção no que você vai fazer para que seus alunos estejam memorizando esse versículo. Você vai estar escrevendo ele na lousa, no seu quadro, ou você pode levar também em uma cartolina escrito esse versículo, com letras grandes, tá bom? E você vai dividir a turma em dois grupos. Pode ser os meninos e as meninas, como você quiser. Misturar tudo, fique à vontade. Mas divida a sala em dois grupos. O qual, você primeiro vai estar perguntando. Grupo 1, leia para mim, por gentileza, esse versículo. O grupo vai estar lendo. Agora, grupo 2. Leia também. Excelente! Agora os dois grupos vão ler na mesma hora esse versículo. Parabéns! Agora é o seguinte. Quero ver quem é que vai acertar. Grupo 1, vire as costas aí, por gentileza, para o quadro. Olha, aqui está o quadro. Eles estão assim, vão virar as costas para o quadro. Você peça agora que o grupo 1 vire as costas para o versículo, tá ok? Onde eles vão precisar recitar o versículo sem estar lendo, sem estar vendo nada. Será que vão acertar? Cita, por gentileza, uma parte do versículo. Eles vão recitar. Excelente! Parabéns! Agora é o grupo 2. Vire também as costas, por gentileza. E vocês vão precisar recitar também o versículo em destaque. Recite aí, por gentileza. Aí vão acertar, vão errar. Você dá ajuda também. Se você quiser também, pode fazer o seguinte. Olha, o grupo A vai recitar a primeira parte. O grupo B vai recitar a segunda parte do versículo. O importante é que haja memorização. Divida em dois grupos. Peça que um esteja fazendo leitura. Logo após, o outro. Pode ler somente uma parte. O outro lê a segunda parte. Vire as costas dos dois grupos. E eles vão precisar recitar o versículo sem estar lendo, sem estar vendo. Será que consegue? Eu acho que consegue, viu? E o que você acha? Será que a sua turma vai conseguir memorizar o versículo em destaque? Deixa aqui nos comentários, porque eu sei que você conhece a sua turma. Presta atenção. Vou deixar aqui três recomendações para o louvor, tá bom? Espírito Santo, de Fernanda Brum. Espírito Enche a Minha Vida, Gabriela Rocha. E Amigo Espírito Santo, de Cassiane. Aí você vai ver como é que faz essa divisão com a sua turma. Mas recomenda esses três hinos, tá bom? Agora vamos para a nossa dinâmica, tá bom? Veja só. Para essa atividade, você vai precisar levar para a sua sala de aula uma tangerina, tá bom? Eu não sei como é chamada tangerina aí na sua cidade ou no seu estado. Como é o nome de tangerina? Deixa aqui, tá bom? Que é aquela laranja, tá bom? Que pode ser descascada assim na mão normalmente. Como é chamada aí no seu estado, na sua cidade? Você vai precisar levar somente uma só para a sua turma. Xanga do Lar. Você vai estar mostrando para os seus alunos. Eu, por exemplo, não tenho aqui em casa não, viu? Por isso que você precisa assistir sua aula antecipadamente. Então você vai estar levando para a sua sala de aula essa tangerina. Uma só. Que essa uma vai representar o fruto do Espírito. Que é interessante você falar para seus alunos que o fruto do Espírito é um só. É somente um fruto. Mas que nesse fruto existem vários gomos, várias partes, tá ok? Por exemplo, o fruto do Espírito tem amor, paz, alegria, paciência, domínio próprio, bondade, benignidade, fidelidade e humildade. Nessa tangerina, tá ok? No fruto do Espírito tem nove gomos, tá bom? E você vai estar se mostrando para os seus alunos. Olha, está vendo cada gomo desse aqui? Vai mostrar para os seus alunos. Cada gomo daqui faz parte da tangerina. Da mesma forma, nós também precisamos ter esse fruto do Espírito, que é um só, que é dado pelo Espírito Santo em nossa vida. E nós precisamos ter o amor, a benignidade, a paz e assim por diante. Então você vai estar pegando essa laranja, essa tangerina, mostrar para os seus alunos, abrir, tirar os gomos e dizer Aqui representa o fruto do Espírito. A paz, logamidade, amor e assim por diante. E você pergunta o seguinte, olha, pegue aqui um gomo. Nesse gomo aqui tem um amor. Quem é que quer experimentar esse amor? Ah, eu. Você vai lá e dá esse gomo para o seu aluno, para que possa se experimentar, tá bom? Logo após, tira o segundo gomo. Tirei o segundo gomo. Esse gomo daqui é da paz. Quem quer a paz aí? Aí você pega, distribui para esse aluno o que é a paz. Tirei o terceiro gomo. Esse daqui é alegria. Quem quer alegria? Eu quero. Você vai lá e dá para esse gomo, para que possa se experimentar. E assim sucessivamente. Você vai tirando os gomos, tá ok? Falando paz, amor, benignidade, paciência. E você vai dar para os seus alunos, para que eles possam experimentar desse fruto do Espírito, em nome de Jesus. Meu Deus, é bênção pura sem mistura. Quer saber o seguinte? Você está gostando até agora? Ficou em dúvida? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vou aproveitar essa oportunidade e lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia, pastou que esse negócio de membro é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, vídeo aula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 8141 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil? Nós viemos para os membros. Slide, vídeo chamada, leitura diária, explicações, dinâmicas, atividade por escrito, vídeo explicando, dinâmica por vídeo. Então nós enviamos vários materiais para os membros do canal. Se você tiver interesse em ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, tem um link para quem quiser entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Então, logo após essa dinâmica da laranja, você pode apresentar a história, tá bom? E acho interessante, você sempre aproveitar o visual, tá bom? Conversar com seus alunos, perguntar aos alunos. Não adianta você que é professor passar falando, 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 não. Você pode questionar os seus alunos. O que você entende por amor? O que você entende por alegria? Quem já esteve aqui triste? Quem já esteve aqui decepcionado? Quem já esteve aqui o amor? Quem sabe? Quem ama aqui o pai? Quem ama a mãe? É interessante você questionar os seus alunos para que eles estejam pensando. Mesmo criança, ele já pode pensar e pode lhe dar a resposta que você vai ficar de boca aberta. Então, você pode falar sobre a diferença que nós somos, que o cristão é diferente realmente, que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós nascemos da vontade de Deus, Deus nos ama. E como Deus nos ama, nós precisamos também amar a Ele. E uma coisa que Deus pede a gente é obediência. Por até citar, os pais de vocês não pedem obediência? Quando vocês obedecem, vocês não são abençoados? E quando vocês obedecem, o pai reclama com vocês? Fala alto com vocês? Não. Então, assim também acontece com Deus. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, nós somos abençoados. E obedecer a voz do Senhor é o seguinte, é não fazer as coisas erradas, viu? É não mentir, é isso aí. Crianças não podem mentir, não. É não desobedecer os pais. Precisamos obedecer. Então, você pode muito bem ir contando a historinha, mostrando o visual e sempre fazer uma aplicação para o dia de hoje. O que é que pode, o que é que não pode fazer. Então, para fechar com chave de ouro, você pode fazer o seguinte, leve para a sala de aula algumas sementes, tá bom? De girassol, de feijão, daquilo que você tiver, tá ok? Leve para a sala de aula algumas sementes. Chegando lá, você vai estar mostrando para os seus alunos, veja só que eu tenho aqui só algumas sementes de feijão, de girassol, do que você levou, tá bom? Agora, pergunte o seguinte, para que essa semente germine e possa gerar frutos, o que é necessário? O que é que eu preciso fazer com essas sementes? Ah, o senhor precisa plantar. Excelente, Júnior. O que é que eu preciso fazer mais? Ah, precisa regar, precisa molhar, precisa jogar adubo. Deixa os seus alunos participarem. O que é que eu preciso fazer para que essa semente possa germinar e assim gerar frutos cada vez mais? Molhar, regar, plantar, colher, deixa eles falarem, tá bom? Logo após a participação dos seus alunos, você vai estar falando. Assim também acontece na nossa vida. Para que o fruto do Espírito possa estar em nós, nós precisamos cada vez mais plantar a bondade, o amor e regar. O que é regar? Cuidar, zelar, para que nós não venhamos perder essa semente que foi plantada em nós pelo Espírito Santo de Deus. Você sabia que tem crente que não vigia, não cuida, não zela e acaba perdendo essa semente? Essa semente vai embora e acaba ficando mentindo, falando mal do outro, desobedecendo. Aí você faz aquela aplicação abençoada com a sua turma que eles gostam, viu? Tenho certeza que estão crescendo, se desenvolvendo. E você vai dar uma aula sensacional, participativa, mostrando materiais, conversando com seus alunos e fazendo aplicação. Amém? Quer saber o seguinte? Está gostando até agora? Mas não se inscreveu no canal, não deixou o seu like, não fez nenhum comentário. Ah, sim, você não me ajuda. Porque todo sábado, às 14 horas e 5 minutos, vai estrear o nosso vídeo com dinâmica e aula de... Todo sábado, às 14 horas e 5 minutos. E sempre com a semana de antecedência. Ou seja, se domingo, você vai ensinar a lição de número 5, no sábado, este é o lição de número 6. Pois a lição de número 5 está em nosso canal desde a semana passada. Postamos com uma semana de antecedência. tudo isso para que você que é professor possa organizar a sua aula e preparar os materiais, tá bom? Então, para encerrar a aula, você pode aplicar as atividades por impresso. Vou deixar aqui no final alguns modelos para vocês, tá bom? E também fazendo oração para que Deus possa estar abençoando a sua turma, colocando o aluno para orar. Deixa a turma participar, professor. Pare de ficar falando, falando, falando. Deixa a turma participar cada vez mais. Pois assim, sua aula vai ser dinâmica e os alunos vão querer participar cada vez mais, tá bom? A parte de novo que Deus te abençoe e até a próxima aula Se Cristo Não Votar.